Na tarde desta sexta-feira 10, Henrique Martins distribuiu placas intrigantes com a inscrição Perdido aos membros do Paiol durante a gravação do programa Hora do Faro. Essas placas desencadearam uma série de eventos que afetaram diretamente a dinâmica em A Fazenda 15, levando César Black a reconsiderar a rota do grupo. Com a visão recalibrada, César Black aconselhou Alice X a evitar confrontos com Lucas Souza, agora visto como o possível favorito do público. Essa mudança de perspectiva resultou em um momento emotivo, levando a PO às lágrimas. Durante essa conversa decisiva, Callie Fonseca teve uma reação surpreendente, confrontando César Black para expor verdades, contundentes sobre o personagem Lucas. Ela expressou sua incredulidade em relação ao público que coroa personagens fictícios como campeões, referindo-se ao ex-militar, que diante das câmeras. Jura dedicação e fidelidade, mesmo contra seus antigos aliados. Ao defender sua posição, César Black argumentou que uma pessoa que enfrenta diversos ataques pode sim ganhar um programa, citando o exemplo de Juliette no BBB21. No entanto, Callie apontou que é possível discernir a autenticidade nas expressões de uma pessoa e criticou a suposta persona construída por Lucas. Ela comparou a situação à de Juliette e afirmou que a verdade sempre se destaca, recusando-se a acreditar na cegueira do público ao eleger personagens fictícios como campeões. Callie também destacou os posicionamentos equivocados de Lucas Souza contra Jojo Todinho, mencionando que ele mentiu ao acusá-la de traição. Ela ressaltou que fora do programa, Lucas agiu de maneira inadequada com uma pessoa querida, recebendo críticas e mentindo sobre traições em diversos meios de comunicação. Callie enfatizou que não é possível mudar atitudes de um dia para o outro e questionou a autenticidade das declarações de Lucas. Callie compartilhou um suposto segredo sobre Lucas, relacionado a um posicionamento que o próprio peão teria confessado. Ela inicialmente pretendia questionar aspectos da vida pessoal de Lucas, mas decidiu não se envolver mais. A cantora revelou que Lucas a considera sua melhor amiga, mas, fora do programa, ele raramente mantinha contato com ela. Além disso, ela expressou ceticismo em relação à veracidade das declarações de amizade feitas por Lucas.